Maca de casa e Diversão Já vem a caminho Já se vou mais possam de mim Aqui no Youtube Vão-se mesmo divertir E ainda vão ficar a rir Passa pelos corredores Vítos rápidos, por favor Ignoram roupa suja Isso não te susta Maca de casa e Diversão Já vem a caminho É caminho Maca de casa e Diversão Já vem a caminho É caminho Já se vou mais possam de mim Aqui no Youtube Vão-se mesmo divertir E ainda vão ficar a rir Passa pelos corredores Vítos rápidos, por favor Ignoram roupa suja Isso não te susta Maca de casa e Diversão Já vem a caminho É caminho Maca de casa e Diversão Já vem a caminho É caminho É caminho É caminho Já se vou mais possam de mim Aqui no Youtube Vão-se mesmo divertir E não evitar a rir Passa pelos corredores Vítos rápidos, por favor Ignoram roupa suja Isso não te susta Bom dia pessoal Bom dia pessoal Daqui fala O Lightning McKing Macacada E muita Diversão Diversão E neste vídeo aqui Vão jogar um dos jogos mais engraçados da Game Boy Sim Estou a falar daquele que estou a apontar agora Aquele jogo em que tem com o Power Up do Mario Umas orelhas de coelho E tal Neste caso Estamos a falar do Super Mario Land 2 Para a Game Boy Um dos primeiros jogos que saiu da Game Boy Quer dizer No Nintendo Switch Online Porque o primeiro Super Mario Land Sai logo aqui Na Game Boy Mas como lançar o segundo E não sei porque Teria feito mais sentido ter lançado o primeiro mas pronto Mas iremos jogar E divertimos-nos À grande Por isso que dizem Prontos para uma aventura Engraçada neste jogo Porque é o que iremos fazer agora Andem daí Que loucura vai começar Que comece A palhaçada Não é? Venho pra aqui não Para aqueles canos Para ali Que vem do campo Neste jogo Mas é aqui Não tenho idade por isso Não sei porquê, mas esta música faz lembrar as músicas do Professor Idalécio. Sabem, lembram-se, uma que cantei uma canção em a cappella, um cover, basicamente. É uma dessas músicas que me faz lembrar-te, isso. Não sei porquê, mas não sei porquê. Adeus, culpa. Não sei porquê, mas não sei porquê. Não sei porquê, mas não sei porquê. Não sei porquê, mas não sei porquê. Agora que mando tudo embora. E é já. Não sei porquê. Já está a acabar. Uma power-up. Pronto, já fui. Agora é que vai começar a magia, de repente sou um índio, com aquelas penas, muito engraçado. Para que ganhe mais uma vida, de vida extra. Que tu seja com tal salvar a Peach, ou seja lá quem for. Que vai a este jogo, para salvar. Pronto, já está. Agora tens de apanhar aqui qualquer coisa. Bónus. Basicamente. Ganhamos uma cenoura. Vamos virar coelhos. Pronto, sou um coelho. Um coelho que sou na vida real também. Já agora. Está fechado. Esqueçam. Queres comportar mais um nível? Que aquele nível sobe a pouco. Isso parece bom. Ou talvez não. Não sei por onde começar mesmo. O mais é crescer é ficar pequeno aqui. Um coelho. Vamos lá. E aí 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 Aqui conta tudo ou nada E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não é pra isso? Não é pra isso? Chega aí mesmo a ti. Vamos. Manda tudo embora se não queres me perder. E só vai. O que é isso? 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 Esqueço um. Deu tudo certo. O que é isso? 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 É claro que já posso mandar todos os inimigos embora com o Walletflop. Olha só o que é isso. O que é isso? 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 O que é isso que vai ser hidden? O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.